E no mesmo cemitério foi enterrado hoje de manhã o corpo da médica Thalita Tereza Tartaglia, de 30 anos. Thalita morreu ontem de manhã em um acidente na rodovia Washington Luiz, em Catanduva. Segundo a polícia rodoviária, a vítima teria perdido o controle da direção, batido na proteção do canteiro central e caído debaixo do pontilhão. Thalita era filha do conhecido ginecologista Antônio Tadeu Tartaglia, também de Catanduva.